Quinta-feira e chegando pra você mais um Quiz MPP. Esse quiz de hoje tá maravilhoso, sensacional, tu vai amar, especialmente se você vai fazer a prova da PM Pernambuco, prova que tá pra acontecer a qualquer momento. Então já passou da hora de você começar a se preparar, não é mesmo? Vamos lá, que esse assunto a banca adora. Olha só, você vê esse texto enorme aqui, olha pra cá. Você vê esse texto enorme aqui e fica doida, doidinho, né? Aí, o que eu te falo? Cara, você precisa de método. E no método MPP, a primeira técnica que nós ensinamos é a técnica pra você interpretar. E nós chamamos de método dos 50. Como é que funciona o método dos 50, família? Método dos 50 é sublinhar para interpretar. Vou deixar só a tela aqui que aí você vê melhor, tá? Deixar só a tela, sublinhar pra interpretar. Vamos lá. Em uma aplicação financeira A, a taxa de rendimento decresce linearmente conforme a função. Opa, funçãozinha. Função do primeiro grau, porque só tem um X ali, né? Em uma aplicação financeira B, o rendimento cresce linearmente conforme a função. Outra funçãozinha. Em que AX é a taxa de rendimento da aplicação A, BX é a taxa de rendimento da aplicação B. Ambas em porcentagem. E X é o número de dias, né? Desde o início da aplicação. Com base nessas informações, a sinal é a alternativa que indica o número mínimo de dias necessários para que a taxa de rendimento seja a mesma nas duas aplicações. Opa, o Método dos 50 me mostrou que é uma função do primeiro grau, né? Um problema de função do primeiro grau, correto? Agora, a segunda técnica que você aprende a interpretar, mas você tem que resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que me diz a técnica R? A técnica R me diz que, para resolver função do primeiro grau, função rima com substituição. Basicamente isso que eu tenho que saber. Função rima com substituição. Beleza? Você vai ter que substituir. Substituição. Função rima com substituição. O que você vai ter que fazer aqui, família? Olha para cá, que lindo. Vou fazer aqui. Olha para cá, que lindo. O que você vai ter que fazer aqui? Ele quer saber, ao momento, que o número mínimo de dias para a taxa ser a mesma nas duas aplicações. Ou seja, você vai ter que igualar as duas funções. Você vai ter que pegar aqui, família. Ele, ó, x sobre 1.000, igualar a 3.000, menos 3x, sobre 5.000. Correto? Vai ter que fazer isso. Igualar as duas. Maravilha? É isso que você tem que fazer. Vai ter que igualar. Show? Agora, o que eu faço? Multiplico cruzado. Ó, bizuzácio, hein? Se você tiver aqui, ó, três elos embaixo, pode cortar, tá? Embaixo assim sempre pode. 5 vezes x dá 5x. 1 vezes esse cara vai dar esse cara. 3.000 menos 3x. Agora, o que tem x de um lado, o que não tem do outro, vai ficar 5x mais 3x igual a 3.000. Maravilha. 5 mais 3, 8x igual a 3.000, né? 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 3.000 dividido por 8. Aí, você vai fazer essa divisão. Mas, aqui no método MPP, nós usamos o princípio do olha-olha. O que é o princípio do olha-olha? Olha para a conta, olha para a resposta. Como assim? Olha só. Anota aí. Princípio do olha-olha. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Você vai dividir o 30 aqui. Olha o primeiro número na letra A. ele é 4. Na letra B, é 1. Na letra C, é 3. Na letra D, é 6. E na letra E, é 3. Então, o cara que eu vou multiplicar ali, tem que ser o quê? 4, 1, 3, 6. 1, 3, 4, 6. Por quê? Não dá para ser outro. Então, aqui vai ser 3, né? 3 vezes 8, 24. Para 30, falta 6. 60. Posso eliminar a letra A, a letra B e a letra D. Show de bola? 60. Cara, 60. Aí, eu vou olhar de novo. Olha, olha. Vou olhar para a resposta. Segundo número aqui é 0 e aqui é 7. Cara, 60 vai ser 0? Não. Então, só pode ser o quê? 7. Acabou. Gabarito, a letra E, você nem fez a questão. Olha que lindo. Eu vi uma lágrima escorrendo aí, hein? Eu estou vendo essa lágrima. Limpa aí que você está emocionado, né? Ou emocionada. E, Renato, mas e a conta? Em casa, você faz. No dia da prova, você tem que marcar o V da vitória. Isso você já fez, já marcou. 375 dias, letra E, zero trauma. Pegou o bizu. Renato, isso dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez que for para dividir, para encontrar a resposta. É o princípio do olha a olha. E se você quer ter acesso a todo esse método aprofundado, com passo a passo, para você acertar 80% ou mais da prova da PM Pernambuco, cara, olha aqui, ó. Nosso curso para PM Pernambuco. Tem tudo o que você precisa. Tem todo o conteúdo de matemática focado no que tu precisa, sem enrolação, objetivo, com esse princípio e muito mais técnicas e macetes, mais 3 bônus. Vamos fazer uma coisa? Envie a mensagem nesse número aqui, ó, no WhatsApp e fala com o Júnior, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Ele vai mandar o link do curso para você, tá? Júnior, WhatsApp. Fala com ele no WhatsApp, né? Zap, zap, tu vive no WhatsApp. Então, manda essa mensagem para ele, tá? Para você arrebentar e mandar muito bem na PM P. Já passou da hora de você começar a estudar, não saber matemática. Vai te deixar de fora mais uma vez, se tu já fez e ficou de fora, ou pode te deixar de fora a primeira vez que você vai fazer. Dominar essa matéria vai ser o que você vai fazer para detonar, destravar a sua aprovação. Então, manda mensagem para o Júnior no WhatsApp, nesse WhatsApp, DDD21-97029-9443, e ele vai tirar todas as suas dúvidas e mandar o link para você, beleza? Se você está no YouTube, aqui embaixo tem o link, já clica e vem para ser feliz. Estamos juntos? Galera, espero ter te ajudado nesse quadro aqui do Matemática para Passar, que tem toda semana. Terça e quinta tem a correção, segundo e quarto as questões. Aqui é o Matemática para Passar, é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do concurso substitui o medo de não passar. Eu sou o professor Renato Oliveira. Foi um prazer ter você aqui comigo e te aguardo no Grupo dos 5%, que é o grupo de alunos do nosso site, que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova e o próximo é você. Estamos juntos, para cima deles e comenta aqui se você curtiu essa questão. Valeu!